Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo com um grande mestre, Robson Miguel. E para mim é uma honra ter o Marcos Kaiser aqui no castelo, aqui em casa, na intimidade, né? Uma pessoa espetacular, grande profissional, autoridade do violão, geração nova. A gente vai então, vou desafiá-lo para um duelo de guitarras. Como tore, toreiro, hein? Nas toreadas da Espanha, em Málaga, malagueinha. Vamos tocar uma malagueinha, então. Vou tocar a minha versão, depois ele toca a dele. É um desafio aí. É de Ernesto Lecuana, um cubano que se apaixonou por Espanha. Malagueinha de Ernesto Lecuana. Venga! Olê! Venga, Marco! Venga, eu tenho um de 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 uma de um 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 de Olhe! 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 Que venga el toro! Olhe! 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 Tchau, tchau Mestre, eu sou obrigado, acho que você é o vencedor Não, vou, vou, vou O violão é o vencedor A geração nova, de gente fazendo coisas interessantes Marcos Kaiser, um grande violonista E olha que eu estou veterano, aos 29 anos Que a idade dele não fazia o que ele faz no violão Parabéns, Marcos Kaiser O violão venceu, você venceu Nós, obrigado Isso aí pessoal, até a próxima Não esqueça de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Tchau